Olá, tudo bem com você? Wallace Lima aqui falando do nosso canal diretamente para você que nos acompanha e para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Na verdade, sejam bem-vindos e bem-vindas todos que estão aqui, todas que estão aqui. É sempre um prazer receber vocês e ter essa oportunidade de estar compartilhando conhecimentos científicos, espirituais com o objetivo de ajudar você a andar com as próprias pernas. Esse não é um canal para as pessoas que estão querendo bengalas, esse é um canal para as pessoas que estão querendo se libertarem, muitas vezes, de si próprias, dos seus sabotadores internos, das suas crenças limitantes, daquela visão de pequenez, daquela visão de dependência química, de medicamentos, enfim, de dependência química, sobretudo, de pensamentos, muitas vezes, que roubam a nossa energia, de emoções aflitivas, de forma que você possa lidar melhor com você. O mundo te devolve aquilo que você possibilita ao mundo. Então, é muito importante também entender que o trabalho, que todo o trabalho feito aqui nesse canal é voltado para a autorresponsabilidade, para a autoconsciência, para o autoconhecimento. Então, se você está em busca de transformações profundas, né, então a primeira coisa que eu diria é você se responsabilizar pela sua própria vida. Enquanto você estiver no campo da vitimização, da queixa, ou seja, buscando resultados desconectados de você, da sua essência, do seu propósito, da sua missão de vida, fica tudo muito complicado, né. Esse encontro de hoje da TV Saúde Quanto é especificamente para as pessoas que estão com alguma pergunta, né, se você tiver alguma dúvida, a TV Saúde Quanto é um encontro semanal onde eu respondo perguntas. E essas perguntas você pode deixar aí nos comentários. Além de fazer o seu comentário, dar o seu feedback para que a gente sinta como é que esse conteúdo está tocando o seu coração, que é o que é mais importante para nós. E a pergunta de hoje é muito interessante e certamente vai atender a milhões, a bilhões de pessoas. E a questão aqui da Maria Damingas, e ela diz o seguinte, gratidão, um forte abraço. Como me libertar do uso dos medicamentos convencionais, antialérgicos, antipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos, essa coisa toda, né. Maria, querida, veja, isso aí eu sei, eu conheço bem porque eu fui uma pessoa que passei mais de 20 anos com dependência química e hoje eu tenho mais de 30, 100 medicamentos químicos, né. Então medicamento químico para mim é uma coisa hoje, com o estilo de vida que eu adotei, com o nível de consciência que eu me propus a atingir, né. Depois de ter compreendido o que eu vivi com tantos medicamentos químicos que meus pais viveram, meus após viveram, meus irmãos viveram e muitas pessoas, né. Enfim, até hoje, essa semana, nós atingimos a marca de 8 milhões e 250 mil visualizações no nosso canal no YouTube. Então nós estamos atingindo milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, né. Isso me alegra muito porque esse é o reconhecimento de um trabalho, nós nunca fizemos nenhum trabalho de divulgação, de impulsionamento no nosso canal, isso é tudo orgânico, são as pessoas que estão vindo aqui. Se você não está vindo aqui, obrigado você está vindo aqui porque você reconhece algum valor ou por curiosidade querendo conhecer, né. Então eu estou muito feliz de que a gente possa estar através da minha missão, né. Ou seja, no momento que eu descobri que doenças têm causas, né, que enfermidades têm causas, né, e que o sintoma é o corpo denunciando algo que está em desarmonia dentro de nós, né, eu percebi que aquela forma que eu utilizei de ficar tomando medicamento químico, aí tem uma dor de cabeça, aí toma um remédio para a dor de cabeça, tem uma diarreia, tem pressão alta, aí toma um medicamento. Todos esses medicamentos, eles são, por lei, né, eles têm que ser medicamentos sintéticos, eles não são da natureza, eles são extraterrestres, entende? Então tudo aquilo, o nosso corpo passou bilhões de anos se desenvolvendo para chegar exatamente nessa tecnologia maravilhosa que é o corpo humano e que é o que tem na natureza. Então nós somos feitos de proteínas, de vitaminas, de sais minerais, você vai encontrar isso, os elementos químicos foram produzidos no interior das estrelas, né, então nós somos a mesma matéria-prima das estrelas, é o que tem na mata, na floresta, você pega uma argila, por exemplo, a argila tem lá a sabedoria dos elementos químicos, por isso que a argila cura, porque é a natureza nos curando, né, por que é que os óleos essenciais curam? Porque a natureza, a comunicação da natureza nos curando, é em sintonia com o nosso corpo. Quando você começa a ter algum distúrbio, algum problema, seja emocional, físico, mental, espiritual, seja lá o que for, e o seu primeiro passo é buscar um medicamento químico para não sentir mais aquilo que está lhe incomodando, eu sinto muito ele dizer, mas você vai ficar doente a vida toda. Como eu estava caminhando para isso, como meu pai, eu vi meu pai falecer há mais de 80 anos, mais de 80 anos, foi o mesmo problema que ele tinha desde criança, problema cardiovascular, estava lá com as artérias entupidas, né, ele foi fazer um cateterismo, terminou passando mal, faleceu ali no hospital, né, e eu acompanhei todo o processo, e eu fiquei pensando sobre isso, né, por que é que ele nunca melhorou? Porque nunca mudou o estilo de vida, os profissionais de saúde, eles não aprendem, se ele fizer só o curso convencional de medicina, ou de qualquer outro curso de saúde, ele não aprende sobre saúde, ele aprende sobre doença. Então, nós fomos educados por profissionais que muitas vezes estão doentes, estão doentes ou mais do que a gente, né, e não é por maldade, não é, porque é o sistema, é um sistema voltado para a doença. Então, desde 1917, quando foi lançado um relatório nos Estados Unidos, chamado Relatório Flexa, que veio essa distorção, que a química, ou seja, tudo que era natural, foi chamado de pseudociência, por que você tem que vender medicamento. Então, os médicos foram fazer parte de um currículo que é voltado para a indústria farmacêutica, que não fala sobre saúde, fala muito pouco, o doutor Lair Ribeiro me disse que ele se donou 8 horas sobre nutrologia na universidade, 8 horas e 5 anos. Então, a pessoa não sabe nada, porque se você começar a trabalhar com prevenção, você não vai tomar medicamento químico. Então, para deixar medicamento químico, primeiro você tem que se autoconhecer, primeiro você tem que olhar o que é que seu corpo gosta, seu corpo gosta de alimento, não de produtos alimentícios. Então, precisa mudar o estilo de vida, você precisa se movimentar, precisa ter atividade física, precisa diminuir o ruído da mente, então entra aí a meditação, entende? Você precisa se nutrir de bons livros. Esse é o meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, que é o Bersi Sela. Eu tenho outro livro aqui, que é o Princípios Quânticos no Quotidiano, o meu primeiro são nove livros publicados. Então, eu leio muito, eu estudo muito, então assim, eu ouço boas músicas, tudo passa a ser nutrição. E aí, conhecer a sua história de vida, conhecer, curar a relação com seus pais, entender a relação sistêmica que você tem com sua família. Então, hoje eu venho estudando a medicina da floresta, por isso que eu venho utilizando já há muito tempo os óleos essenciais, estou muito encantado com todo esse ano, esse ano eu vou lançar um novo livro, voltado para a autocura, trazendo exatamente, para você compreender o que é o efeito placebo, que é a sua capacidade de se autocurar. E isso Jesus falou há mais de dois mil anos atrás, Buda falou há mais de dois mil e seiscentos anos atrás, é a mente, é a mente que está operando por trás dos milagres. Por isso que ele diz, quando você tem fé, você morre montanhas. Então, nós fomos educados a não termos fé, apesar de sermos um país cristão, mas as pessoas vivem com fé no medo, as pessoas vivem amedrontadas, inseguras, ou seja, na vitimização. Então, querida Maria Domingas, é uma questão de mudança de estilo de vida, é uma questão de assumir a responsabilidade pela sua vida. Nós temos alguns programas, nós temos alguns programas no nosso curso Salto Quântico, a gente aprofunda isso. Quando eu estou agora na pandemia, eu suspendi o coaching quântico, quando eu passo dois dias e meio em imersão com as pessoas. Então, nós temos alguns programas onde eu detalhe todo esse caminho, e o meu trabalho é exatamente ensinar a você a como mudar o hábito de ser quem você é, que leva você a adoecer. Porque não adianta você estar trazendo bengalas para as pessoas. O meu trabalho é para que você se liberte, sobretudo, de você mesmo, de você mesmo naquilo, naquelas crenças que tiram você do estado de saúde. Isso requer, sobretudo, um mergulho. Acompanhe os nossos vídeos, tem mais de mil vídeos disponíveis aqui no YouTube, tem muito conteúdo aí, precioso. Nós temos meditações, nós temos os minutos quantos, nós temos lives que eu faço. Acompanhe as nossas lives, você vai ter aí conteúdos que vão te dar a pista. E quando você puder, participe de um curso nosso, onde nós aprofundamos essas temáticas, nós damos um roteiro, que é o roteiro que eu sigo no dia a dia, que é o cuidado do corpo físico, da mente, do espírito, das emoções. Então, quando a gente passa a exercitar o cuidado conosco, fica mais fácil cuidar do outro, fica mais fácil cuidar da natureza. Eu espero que tenha sido útil esse conteúdo para você. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você teve uma pergunta, alguma dúvida, física quântica, neurociência, autoconhecimento, epigenética, autocura, curas naturais, espiritualidade, deixa aí que será um prazer, quem sabe responder na próxima semana a você. Até a próxima. Tchau.